Eu sou Carolina Paz, sou fonoaudióloga, e vou contar a minha experiência aqui no curso de Wallace Lima. Eu tive uma crise de artrose muito grande, começando há seis anos atrás, e os médicos diziam que tinham que operar, mas eu consegui sair de Recife para outro médico de São Paulo, que disse que eu podia fazer exercícios físicos, que ajudaria bastante. E aí, eu realmente segui com essa orientação e dei uma melhorada, mas ainda me sentia muito incapacitada. E retomando, eu quis retomar uma aula de yoga, que fazia uns dez anos que eu não fazia essa semana, e não conseguia me incorporar. Então, me sentia assim com aquela incapacidade muito grande. E hoje, quando a gente fez a meditação nas células-tronco, me deu aquele estágio, eu disse, fiquei boa, tenho certeza. E aí, fui no coelheiro e me aprovorei. Então, realmente, para mim foi assim, super bom, maravilhoso e muito impressionante. Então, pretendo continuar para reafirmar que realmente vou ficar curada. Então, é isso, meu depoimento, agradeço. Muito agradecida.